Mais uma vez o tema central é Ferrari e Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre as postulantes ao título, pelo menos nesse início de temporada, e claro, eu sei que você está querendo saber sobre outras equipes, estou preparando um vídeo só com notícias dessas outras equipes, mas é natural que Ferrari e Red Bull sejam o centro das atenções dos principais portais no mundo todo, então por favor não fique bravo com o Ressaca, é porque realmente nós temos as principais notícias vindo dessas equipes. Começando com a Red Bull, nós sabemos que o Multimarco falou já há um tempo que eles trariam grandes atualizações para a Imola para reduzir o peso do carro de 8 a 10 quilos, mas o Christian Horner veio a público falar que não é bem assim. Em matéria que você confere aí na descrição, ele fala que a Red Bull não tem a intenção de apresentar grandes desenvolvimentos em Imola por conta da corrida sprint, é a mesma linha de raciocínio do Mattia Binotto. Basicamente a corrida sprint e também o qualio na sexta-feira acaba atrapalhando a coleta de dados dessas peças que seriam testadas, então trazer um pacote muito robusto para esse tipo de circunstância acaba não sendo muito bom. Nesse caso então, a Red Bull vai trazer algumas peças menores, de acordo claro com o Christian Horner, mas não é nada absurdo. Claro que essas peças menores ainda tem a ver com a redução de peso e ganho de performance, mas não vai chegar ao ponto de perder os 8 a 10 quilos que estávamos esperando. Inclusive a Red Bull já testou uma asa nova lá na Austrália visando essa perda de peso e claro que para perder de 8 a 10 quilos tem que fazer uma revolução nas peças do carro, peças mais leves e também rever conceitos para justamente alcançar o objetivo. Vamos ver se a Red Bull vai conseguir. A princípio estão ficando atrás da Ferrari e atualizações significativas vão vir somente depois de Imola, de acordo com o chefão da equipe. Mas e você, acredita que deveria trazer agora ou vale a pena arriscar em Imola em termos de manter o carro do jeito que está para depois trazer as grandes atualizações? Dizem nos comentários. Agora nós vamos para a Ferrari que é o tema central deste vídeo. Nós estamos falando muito sobre várias coisas relacionadas à Ferrari, sobre performance da Ferrari e claro que ela também está mirando algumas atualizações e uma já em Imola, ou seja, está fazendo o inverso da Red Bull. Se a Red Bull prometeu grandes atualizações e agora está falando que não vai entregar, a Ferrari que falava que não ia levar nada em Imola agora já está falando que sim, vai levar alguma coisinha lá para a Itália. Quem fala isso é justamente o Mattia Binotto. Nós temos que deixar muito claro que essas falas são públicas, então elas estão nas matérias que eu deixo aí na descrição para vocês, para vocês não acharem que estão aqui pegando coisas sem contexto. Porque é muito importante saber que eles devem levar um assoalho atualizado justamente para combater o Purpose em Imola. E no GP de Miami devem levar algumas peças da unidade de potência também, que nós vamos falar sobre isso agora. Inclusive essas peças da unidade de potência seriam relacionadas à MGU-K, bateria e o ECU, ou seja, são elementos que ainda tem possibilidade de trabalho, porque uma parte do motor já está congelada, e claro que inicialmente os planos eram levar essas atualizações para a Espanha. Só que como os dados obtidos pela Ferrari no simulador têm sido tão positivos, eles pretendem apresentar o mais rápido possível essas novidades no carro justamente para ter um golpe mais forte ainda contra a Red Bull. Em Barcelona, por exemplo, após a disputa dos cinco primeiros Grandes Prêmios, a primeira unidade de potência vai passar a ser utilizada nos treinos livres, ou seja, a unidade de potência que a Ferrari está usando ali desde a primeira corrida vai passar a ser uma unidade de treino livre para justamente reduzir o comprometimento de quilometragem do segundo motor durante os finais de semana, que vai fazer uma economia se utilizando do motor antigo. O novo sistema híbrido também deve proporcionar um aumento de potência, além de garantir uma melhoria na gestão elétrica dentro dos parâmetros de confiabilidade, que é o grande ponto nesse início, a Red Bull, por exemplo, está sofrendo bastante com confiabilidade. Na Ferrari, eles estão cientes de que teve tempo suficiente para desenvolver soluções até o final do verão, mas a equipe quer se beneficiar do que investigou o mais rápido possível para justamente abrir uma vantagem ainda maior sobre a Red Bull. Vale dizer que não somente a Ferrari seria muito afetada por isso, positivamente, claro, mas também Alfa Romeo e Haas, que brigam no meio do pelotão e poderiam ter uma arma muito boa, um trunfo nessa disputa com as demais equipes, já que o meio do pelotão é tão embolado já tem alguns anos, que qualquer décimo, qualquer atualização de motor, de chassi, o que for, acaba podendo fazer a diferença entre acabar quinto, sexto, sétimo no campeonato. Então Alfa Romeo e Haas vão acabar beneficiadas também por essa brincadeira da Ferrari com o seu motor. É interessante, acredito que a Ferrari tem algo excelente em mãos. Mas não para por aí o que vamos falar sobre a Ferrari, ainda tem também um novo difusor, isso mesmo. A Ferrari está trabalhando nisso, inclusive o ritmo da Ferrari é impressionante por justamente não ter uma grande atualização desde a pré-temporada. É algo raro, o carro é tão bem nascido que a Ferrari está mais rápida que a concorrência sem nem ter atualizado o carro ainda. E claro, qualquer atualização que a Ferrari trouxer, seja no motor, como falamos agora, seja no assoalho, como vai ser em Imola, acaba deixando-os e vai escoçando a cabeça. Mattia Binotto deixou claro, após o GP da Austrália, que não haveria nenhuma atualização maior justamente por conta da Sprint, porém, vão tentar mitigar os problemas que tem com o Purpose, ou seja, aquelas quicadas ainda estão atrapalhando a Ferrari e eles estão trabalhando neste ponto específico para justamente Imola tentar resolver o problema. As atualizações mais significativas virão mais tarde na temporada, a exemplo da Red Bull. O foco da equipe a curto prazo parece estar em um design revisado do difusor que foi testado pelo Leclerc durante o treino livre em Melbourne. O objetivo é ajudar na estabilidade da parte traseira do carro e, embora isso sacrifique algum volume, também espera-se que a geometria revisada aumente o downforce sob condições de altura e também guinada, o claro que pode beneficiar na questão do Purpose. Então, a coleta de dados da Austrália pode ter feito uma grande diferença para a Ferrari querer colocar já em Imola essa atualização para os carros. Então, sim, poderemos ver uma Ferrari com difusor novo, o que seria bem curioso e, claro, difusor é uma coisa que nós sabemos que afeta muito a performance do carro. Nós já tivemos, no passado, equipes se dando muito bem por conta de difusor. Quem descobre um pulo do gato no difusor pode, sim, acabar ganhando aí 1, 2, 3, 4, 5 décimos, dependendo do tamanho desse pulo. E, claro, que a Ferrari é uma equipe que todo mundo vai ficar de olho por conta do ritmo absurdo que já está tendo, do carro tão bem nascido. Parece que eles têm o carro na mão, parece que a Ferrari sabe muito bem o que está fazendo, que não é uma questão nem mais de ficar testando, é uma questão apenas de encaixar aquilo que eles já sabiam que ia dar certo. O carro está tão bem nascido, está tão redondinho, que a Ferrari está conseguindo fazer com que os dados sejam tão coesos a ponto de não terem problemas neste início de temporada, ao contrário das suas rivais Mercedes e Red Bull, que estão com seus problemas e ficando para trás. Então é isso, essas são as atualizações previstas para Red Bull e para a Ferrari, ambas as equipes levando algumas atualizações menores para a Imola e as maiores virão posteriormente na temporada, justamente visando o ganho de performance e correção de problemas. Quero saber de você, quem vai se dar melhor nisso aí? Você aposta mais na Ferrari e na Red Bull? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!